E olha, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que permite o parcelamento de precatórios e altera o cálculo do teto de gastos. O texto segue para a análise do Senado agora, onde também precisa ser aprovado em dois turnos. A PEC abre espaço fiscal no orçamento da União para o pagamento do Auxílio Brasil no valor mensal de R$ 400.